Fala galera, tudo bem? Beleza? Boa tarde, como é que vocês estão? Não esqueça de deixar o seu like, beleza? Deixa o seu joinha lá e se inscreve no canal. Eu sou o Leandro da Caixa de Oliveira, estou todo assim pintado de branco. Assim pessoal, tomei um sol ontem que eu saí com o meu filho, com o Gabriel, tem ele que está filmando para soltar a pipa, acabei queimando um pouco, falei, pô, vou ter que fazer esse vídeo, né cara? Mesmo de branco. Ó, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o sorvete. Esse sorvete aqui, ó, você paga aí R$3,00, R$3,50 no supermercado. É um sorvete em casa, ó. Cada pacotinho desse daqui, você vai adicionar 250ml de leite, o leite gelado. Você vai bater na batedeira ele por um minuto, depois você desliga a batedeira, passa a colher, porque às vezes ele fica no fundo e bate de novo. Depois, você coloca ele no congelador e depois de 4 horas já está pronto. Fica igualzinho aquele sorvete comprado, cremoso, já vem adoçado, não precisa adoçar, beleza? Vamos começar então, galera? É isso aí. Cortou aqui, ó. Cortou aqui, só, lembra, já vem tudo prontinho, só colocar para bater, ó. Despejou aqui, beleza? Aí eu já medi até nessa garrafinha aqui, ó. Essa garrafinha aqui é de 500ml. Eu já até, vai dar 250, né, para cada pacote, beleza? Eu já até medi aqui, deixei pronto, ó. Você vai despejar. E vai deixar batendo durante um minuto, beleza? É facinho de fazer o sorvete. Esse sabor aqui é de morango. Se você quiser também, depois que você bater, comprar morango, picar para colocar, entendeu? Também pode. Vamos lá, então. Aí para facilitar também, ó, você pode, eu não sei como que é a sua batedeira, ó. Você pode ir virando assim também, ó, para facilitar aqui, né, para ir batendo, entendeu? Para ir misturando bem. É muito bom, pessoal. Fica barato, entendeu? E fica gostoso, cara. Você vai ver, depois de 4 horas, eu vou te mostrar de novo a filmar. Você vai ver como que fica cremoso o sorvete. Fica muito bom, cara, mesmo. E aí você pode deixar aí, é, inscrito aí, né, se você quer que eu faça alguma coisa, ou curar, igual eu já fiz, bolo de milho, bolo de fubá cremoso, é, várias coisas aí, meu, alguns doces. É só você me falar, deixa aí nos comentários aí que eu faço aí e ensino vocês, beleza? Ó, deu um minuto, você desliga por precaução, para não ter nenhum acidente, ó. Puxa da tomada, para não ter nenhum acidente, entendeu? Pega uma colher, deixa eu pegar aqui, ó. Você pega uma colher, ó, e vai raspando aqui, ó, o fundo, ó. Por quê, ó? Às vezes, o que que acontece? Fica, ó lá para você ver, ó, do jeito que tá, tá vendo? Ele fica grudado, ó. Fica concentrado aí, não mistura. Como o sorvete é caseiro, às vezes pode interferir, entendeu? E aí não ficar assim tão doce do jeito que é. Aí você vai fazendo assim, raspando, ó, e deixa batendo de novo, ó. Você pode ver já do jeito que tá cremoso, ó, que até aumentou o volume. Aí você vai virando assim. É que eu não sei como que é a sua batedeira, né, talvez pode ser diferente. Mas não tem erro, não, não tem segredo, não, beleza, ó. Olha lá, misturou bem, ó. Aí agora você coloca pra bater de novo, beleza? Aí lembra, ó, que eu desliguei só por causa assim de acidente ou alguma coisa. Liga de novo agora. E é isso aí, ó. Vamos com tudo. Aí deixa mais um minuto batendo. Me avisa aí na hora que lhe der um minuto com o rolo. Tá acontecendo. Meu filho aí que tá me ajudando, ó. O Gabriel que tá filmando aí pra mim. Eu queria aproveitar aí, ó, pedir desculpa pra vocês, cara. Muita mensagem, muitos comentários. Eu não tô dando conta de responder a todo mundo. Eu vou tentar responder a todos aí no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, Twitter, no Facebook. Mas eu tô vendo isso aí se eu monto uma equipe aí pra me ajudar a gerenciar isso e responder pras minhas mensagens. É por isso que eu te peço desculpa, cara. Muita gente, muita mensagem. Eu não tô conseguindo, não tô dando conta, beleza, galera? Mas não é porque eu não queira responder, não. E eu vou responder a todo mundo. Até os críticos ou o pessoal que, né, assim, é normal, né? Faz parte a dia que critica ou que, ah, não gostei ou a coisa, não tem problema, não. Eu vou responder a todo mundo, beleza? E olha só pra vocês verem, pessoal, como fica cremoso, ó. Fica até bonito, ó. Você vê assim, ó, fica bem legal mesmo. Fica muito bom, né? Você não vê, cara. A criançada aí vai gostar, pessoal. Tá em casa aí. Aí tem vários sabores, entendeu? Tem de chocolate, de maracujá, de abacaxi, morango. Aí qualquer supermercado aí você acha essa mistura pronta de sorvete. Dê um minuto, Tiago. Meu filho que tá me ajudando aí, ó. Dê um minuto. Pode desligar de novo, só por precaução. Aí você tira essa parte aqui, ó. Né, da batedeira aí. Tá aí. Passou dois minutos. Não tem problema não, cara. Ele falou até que passou aqui. Não pode faltar. Se passar, não tem problema não, beleza, né? Aí você vem aqui, ó. Pega com uns potes de plástico aí, ó. E pode despejar. Olha só, galera. Do jeito que fica cremoso, ó. Vocês estão vendo? Ó, fica muito cremoso, cara, o sorvete, ó. E aí não esqueça. Você vai deixar quatro horas, entendeu? Você vai deixar quatro horas no congelador. Entendeu? E você vai deixar aqui quatro horas, né? No congelador aqui. Vai dar uma raspada aqui, né? Também. E em quatro horas já vai ficar pronto. Beleza? Aí é só alegria, pessoal. A criançada vai se deliciar mesmo. Não tem segredo, cara. Pra você fazer em casa esse sorvete aí. Beleza? Agora você tampou ele. Aí, ó. Tá tampado já. Olha só pra você ver o jeito que rende, ó. Fica barato. Eu paguei R$3,50 em cada sachezinho. Fica em R$7,00 mais meio litro de leite aí, ó. Vale a pena, beleza, galera? Ó, vamos colocar aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Colocou no congelador aí. Agora é só alegria. Até daqui quatro horas, hein, pessoal. Valeu? Um abração aí. Que Deus abençoe a todos. Valeu?